Salve nação Tricolor, Jovem aqui, tudo bem? Espero que sim. Vamos com o nosso pré-jogo Goiás vs. Bando de Fraldas Cheias no domingo às 16h no Serrinha. Bom, antes da gente entrar no assunto do pré-jogo, ok? Vou falar cinco primeiras rodadas do São Paulo, que pra mim o São Paulo tem a obrigação de fazer no mínimo 13 pontos nessas cinco primeiras rodadas, exatamente. Quem ganhar quatro jogos e empatar um é o mínimo que esperamos, pra mim vai ser um vexame. Antes disso, vamos falar um pouco do jogo de ontem, né? Não vou entrar em detalhes, mas eu fiquei mais puto ontem ainda, que eu vi a situação que tá com os rivais, né? Como nossos rivais estão mal, jogo feio, isso até os corintianos e palmeirenses estão falando, estão comentando, né? Que jogo feio, etc e tal. Aí eu fiquei, me voltou toda aquela revolta do pós-jogo São Paulo e Mirassol. Se o São Paulo estivesse jogando um pouco de bola, não precisa ser muito não, não precisa ser muito não. Se estivéssemos jogando um pouco de bola, estaria nessa final. Os rivais estão muito mal, muito mal. Não é querendo fazer crítica, eu não tô fazendo crítica não, porque eles têm méritos de estar na final. Por que quando pegaram equipes menores nas quartas de finais e semifinais, eles fizeram a parte deles. Eles eliminaram e passaram, né? Diferente desse bando de fralda cheia do São Paulo, ok? Mas, você vê o nível técnico do Paulista tá péssimo. Tá péssimo, se o São Paulo estivesse jogando um pouco de bola esse ano, esse Paulista era o campeonato pra sair da fila. É isso que revolta mais o verdadeiro torcedor de São Paulo. Por que é verdadeiro? Porque tem um monte de pau na bunda que ainda vem me pedir pra apoiar a equipe. Mais do que eu apoiei, cara. Falei que o São Paulo ganharia de 4 a 0 aí, da porra do Mirassol aí. Você entendeu? Foi um baque tão grande pra mim. Porque pra mim o São Paulo... Bom, a minha opinião como São Paulista, eu tava nos índios falando que o São Paulo seria campeonato paulista. O baque foi tão grande e tão sentido que eu fico puto quando eu vejo o torcedor falar Ah, mano, para de ser corneta. Vai pra puta que eu pariu, né, porra? Vai pra puta que eu pariu. O torcedor de São Paulo que aceita o São Paulo nessa situação, vou falar pra vocês o perfil desses torcedores, tá? Não tô falando que é questão de idade, porque tem torcedores que são novos, mas eles têm consciência, né? Geralmente quem fala isso, né, que a gente é corneta, eles querem que eu aceite o São Paulo nessa situação, eu não aceito de jeito nenhum, né? É um bando de bunda suja, tá? Não consegue nem limpar a bunda sozinho. Sub-10, né? Torcedores sub-10, nunca viram o São Paulo campeão, então pra eles o São Paulo é esse São Paulo que eles conhecem aí. São Paulo tá... não ganhou nada, eles não viram o São Paulo ganhar nada. Então pra eles, esse é o São Paulo, correto? Isso! E o cara que não entende merda nenhuma de futebol, né? Ele fala que é São Paulino pra, quando está junto aos amigos numa roda de amigo, falar que tem um que torce pra algum clube. Porque um cara que entende futebol não pode aceitar o São Paulo nessa situação cá entre nós, né? Bom, enfim, se o São Paulo tivesse jogado um pouco de bola nesse Paulista, poderia levar o Paulista, poderia muito bem estar na final. Mas infelizmente, foram um bando de cagão, fralda cheia, né? Um bando de frouxo, conseguiram ser humilhados por um time que foi formado via WhatsApp no dia da partida, né? Tomou dois gols do Uber lá. Uma vergonha! Uma vergonha e não tem como justificar essa derrota aí, tá? Não tem como justificar essa derrota aí. Enfim, não estou criticando o Corinthians e o Palmeiras. Volto a falar aqui, chegaram na final por méritos. Por quê? Porque pegaram times menores, com folhas salariais menores, e classificaram diferente desse bando de fralda cheia do São Paulo aí. Bom, Lisieiro. Assunto Lisieiro aí, tá? Eu só espero aqui, que essa entrada repentina do Lisieiro no time, a possível entrada, tá? Não estou afirmando ainda. É uma das opções do Diniz pra entrar no lugar do Pato aí. Pelo menos é o que está se cogitando via imprensa, ok? Eu só espero que essa entrada repentina dele, que pra mim não é justa, tá? Porque o Lisieiro não vem jogando nada, desde o ano passado, não seja em posição da diretoria pra tentar vender jogador. A gente já conhece isso desde os tempos de Rodrigo Caio, né? São Paulo era louco pra vender ele. Até de lateral, às vezes o Rodrigo Caio entrava no São Paulo, conseguia uma boquinha pra entrar no time titular, né? Eu só espero que não seja isso que esteja acontecendo. Porque não é possível que o Diniz vá tirar um morto, tá? Estou falando morto dentro de campo, logicamente, dá o Pato pra colocar um outro morto dentro de campo também, que é o Lisieiro. Tá? Não tem justificativa nenhuma essa entrada dele aí. Eu só espero que não seja em posição da diretoria. Por quê? O que acontece? O senhor Leco, o senhor Leco, não tem mais chance nenhuma dele botar a mão na taça, né, o Leco? Você não tem uma chance nenhuma, a sua última chance de botar a mão numa taça era no Paulista. Aliás, Leco, até hoje eu não esqueci, que no ano passado você ia pedir pro presidente rival pra botar a mão na taça, que vergonha, né? Enfim, e agora? O que eles querem é tentar diminuir essa vergonha que eles deixaram financeira no clube, né? Clube com déficit tão alto. Só espero que eles não estejam deixando o futebol de lado pra tentar vender jogador. O foco tem que ser a porra do desempenho esportivo. Lembrando que o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil. Eu acho que o andamento do São Paulo no Campeonato Brasileiro, o que vai dizer o que o São Paulo vai querer nesse Campeonato Brasileiro, são suas cinco primeiras rodadas. Cinco primeiras rodadas. Se o São Paulo sair dessas cinco primeiras rodadas, que teoricamente é fácil, né, pra somar pontos, o São Paulo sair muito mal disso daqui, vai brigar pra não cair. Se sair muito bem e fazer os 15 ou os 13 pontos, pode ser que embale o time aí, pra restante da competição, pelo menos tentar chegar no mínimo aí, que pra mim é uma vergonha também o São Paulo brigar só por Vargas na Libertadores, mas é o que tem pra hoje, né, cá entre nós aqui. Uma briga lá em cima. Então essas cinco primeiras rodadas são inserciais, tá? Enfim, então o que... O primeiro lugar que tem que visar aí é o desempenho esportivo. Não é botar jogadorzinho, que não vem jogando nada faz tempo pra tentar vender não, tá? Só um detalhe aqui que a gente tá de olho aí. Viu, seu Oleco, Raí e Paz, estamos de olho nisso aí. Bom, cinco primeiras rodadas, vamos lá. Domingo às 16h contra o Goiás no Serra Dourada, obrigação ganhar. Fortaleza, quinta-feira no Morumbi às 19h15, obrigação ganhar. Vasco às 16h em São Genuário. Apesar do Vasco não ter um bom elenco, né, o Vasco tá com um elenco mediano, ainda é uma das maiores equipes do futebol brasileiro. Então isso aqui é um jogo ainda que a gente... Caso empate, é um jogo que ainda vai dar pra entender ainda, tá? Empate ou vitória aqui. Bahia, dia 20h às 20h, Morumbi, obrigação ganhar, tá? Esporte, dia 23h às 19h, na Ilha do Retiro, obrigação ganhar, ok? Então no mínimo tem que sair desses cinco jogos com 13 pontos. Fica a dica aí, né? Que a gente tá de olho aí o que vai acontecendo nesse decorrer desse Campeonato Brasileiro, especialmente nessas cinco primeiras rodadas. Bom, a principal... O provável time que vai entrar em campo aí... Tô com a cabeça ainda ferrada, até hoje, daquele jogo humilhante, diferente de humilhassol, né? Provável equipe aí pra enfrentar o Goiás na estreia do São Paulo Brasileiro. Volpi, Juanfran, São Paulo não, né? Eu esqueço, é que eu esqueço. Esses jogadores não representam o São Paulo pra mim enquanto não levantaram uma taça, tá? Provável time em fralda cheia pra enfrentar o Goiás. No domingo, às 16 horas, é Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo. Tchê-Tchê. Olha aqui, ó. Liz e Eero. Liz e Eero, estamos de olho, né? Ou Luan. Ou Pato. Daniel Alves, Igor Gomes, Vitor Bueno e Pablo. Confesso que eu mexeria em duas posições, tiraria dois jogadores desse time aí. Um é o Pato, logicamente, o outro é o Vitor Bueno. Vitor Bueno mesmo, tá? Não é porque ele fez um golzinho contra o Mirassol aí, que a gente esqueceu tudo de ruim que ele vem fazendo do ano a tiú ano aí. É o outro também que parece que tá jogando com anemia aí, né? Parece que tá com lombriga, não sei, cara. Enfim, é os gols de jogadores que eu tiraria do time. Ah, João, mas tem que dar opção. Se você vai tirar jogadores, você tem que passar opção. Eu não colocaria eles eero. No lugar do Vitor Bueno, eu colocaria o Paulinho Boia. O Paulinho, o Paulo Henrique, né? Porque é um jogador que entrou nos dois jogos que ele entrou no Paulista, ele entrou muito bem. Deu uma velocidade pra equipe. Coisa que o São Paulo não tem hoje. E pra jogar aberto nas pontas, precisa ter velocidade, né? Qualquer treinador amador sabe disso. E é um jogador do drible, né? E finaliza bem. Porra, mano, por que não dá chance pra esse moleque? Saca o Vitor Bueno. Lugar do pato, né? Eu entraria com outro meio aí. Seja o Hernandes ou algum outro jogador. Que não seja o Lisieiro, pelo amor de Deus. Né? Porque Lisieiro vai ser idosa, hein? Não adianta pra mim tirar um morto e colocar outro. Tá? Pra mim, vai cometer... Vai estar trocando seis por meia dúzia, né? Troca de pato pro Lisieiro. Essa é a minha opinião. Tá ok? Então, galera, é isso. Deixa o seu palpite aqui nos vídeos. Tá? Resultado que você acha, você acredita nesse jogo. São Paulo e Goiás. Lembrando que a galera que tá acertando os palpites aí, eu estou separando os nomes, né? A galera que vinha acertando os palpites nos pré-jogos aqui do canal Jogo da Tricônia. Eu tô separando o nome dessa galera. Confesso que muitos poucos estão acertando, né? Porque ninguém esperava que o São Paulo perderia do Bragantino e do Mirassol, né? Por isso, todo mundo colocava vitória pro São Paulo. Tá todo mundo errando aí. Enfim. Mas quem for acertando os resultados das partidas, eu vou separando os nomes pra participar de futuros sorteios aí do canal. Tá jóia? Deixa o seu resultado, então, do jogo nos comentários. Acrescentem aí quem vocês colocariam no lugar do Pato, se vocês permaneceriam com o Pato na equipe, tá? Se vocês é a favor da entrada do Lisieiro ou não. Enfim. Deixa o comentário de vocês no vídeo aí. É nós. Tamo junto. Salve, salve o Tricolor Paulista.